Hoje, rapaziada, eu vim aqui na fábrica abandonada com o meu 350Z E mano, vai ter muito drift aqui, velho, porque a rua é lisinha e tem um monte de pilar que não pode bater Ou seja, um desafio desafiador Rapaziada, pra quem já conhece ou quem não conhece também, essa aqui é a fábrica abandonada Onde que eu e o Renato e todo mundo dos caçadores de lendas gravam vídeo aqui Mano, é muito macabro, é muito grande essa fábrica É enorme, tá ligado? Eu, sinceramente, é a primeira vez que eu venho aqui no meu canal gravando pra vocês Então, mano, vocês vão conhecer a fábrica abandonada a mais da hora que vocês já viram na sua vida, tá ligado? Lá pra dentro tem um espaço muito aberto, muito da hora de fazer drift O Renato já veio fazer drift O Boquinho já veio fazer drift também E o Renato, mano, já tá aqui com a Porsche dele Mano, tem certeza que ele vai fazer drift de Porsche também Bom, rapaziada, tamo subindo então lá pra fábrica Mano, todos os meus amigos são aqui, tá ligado? Ninguém viu o carro ainda, só o Renato Eu tô por último aqui na fila Mano, meus amigos tá louco pra ver o carro, mano Tá louco! Mano, meu carro ficou muito lindo, véi Ó o Thiagão ali Ele já começou a gritar, mano Ele começou a gritar porque, mano, ele falou que meu carro tá muito lindo nas fotos, tá ligado? No Instagram e tudo mais Mano, vai ser incrível a reação dos meus amigos Porque o meu carro ficou muito bonito, mano, de verdade Ó, será que é aqui já? Nossa, mano, tô me sentindo um veloz furioso, mano Olha ali, Corona Nossa, o bagulho é grande, mano Não, o bagulho é gigante Eu nunca vim na fábrica abandonada com o meu 250Z, tá ligado? E, mano, vai ser incrível, velho, incrível Aí eles estão voltando Tô fazendo uma boleia ali Boa, uma baliza Bom, rapaziada, a gente veio pra um lugar um pouco maior Mano, é dentro da fábrica ainda, a gente tava andando Será que é aqui? Tá bem, bagulho frio, hein? Nossa, mano, vai muito fácil Você tá maluco? Ele tinha câmera lenta Nossa, foi muito legal, mano Mano do céu, mano Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Esse aqui, rapaziada, é o mesmo carro do Leo, mano Já viu, já viu, né? Mano, olha isso Fica feita Nossa, mano, vai lá, vai lá Nossa, mano Vamos lá, vai lá isa, guarda-la Minha Mercedes, Black Mimus Não, não, é Loزguei N強UNG Eu to-lulho Vai lá, vai lá Vão quedar Nossa, mano presente E aí Mano, mas em câmera lenta, viado, é muito da hora! É, que é da hora, não, mano. Nossa! Imagina esse lugar limpo, viado. Né? Pô, barulheira do carai! Carai, porra do... Não, 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 não. Música A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.